Olá pessoal, bom dia. Passando aqui para agradecer imensamente a todos que estiveram conosco nesses dias de campanha. Foram dias de desafio, levando o nosso nome à disposição da nossa população. Conseguimos 26.076 votos aqui na cidade de Santarém e 38.285 votos na região e todo o estado do Pará. Agradeço imensamente a todos. Parabenizo também nosso companheiro de caminhada, nosso amigo Anderson Pinto, pelo sucesso aí alcançado. Que Deus lhe abençoe e oriente sempre com muita força, muita fé. Gratidão também e parabéns aí nosso governador Hélder Barbalho. Parabéns pela reeleição e da mesma forma muita sabedoria, muita força na caminhada. ingerir esse estado tão bonito e tão grande. Então, parabéns a todos. Deus nos abençoe e uma semana abençoada a todos nós.